Abertura O Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abertura 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 Mais nesta hora, fiel aos Seus desígnios, do Reino Autor Divino, a tudo ornou de graça, segundo o Seu destino. Louvor e glória ao Pai, ao Filho sumo bem, e ao Seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. 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 Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos. Amém. A voz clama o Senhor sem cessar todo dia E de noite se eleva até vós, meu gemido Chegue a minha oração até vossa presença Inclina em vosso ouvido ao meu triste clamor Saturada de malice encontra minha alma Minha vida chegou junto às portas da morte Sou contado entre aqueles que descem a cova Toda gente me vê como um caso perdido O meu leito já tenho no reino dos mortos Como um homem caído que jaz no sepulcro De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre E excluiu por completo da sua atenção Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda Nos locais tenebrosos da sombra da morte Sobre mim cai o peso do vosso furo Vossas ondas enormes me cobrem e me afogam Demos glória a Deus, Pai, onipotente E ao Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Afastaste de mim meus parentes e amigos Para eles tornei meu objeto de horror Eu estou aqui preso e não posso sair E meus olhos se gastam de tanta aflição Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo dia Minhas mãos para vós se levantam em prece Para os mortos acaso fariais milagres Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos No sepulcro haverá quem buscante o amor E proclame entre os mortos a vossa verdade Vossas obras serão conhecidas nas trevas Vossa graça no reino onde tudo se esquece Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição Minha prece se eleva até vós desde a aurora Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma E por que escondeis vossa face de mim Moribundo infeliz desde o tempo da infância Esgotei-me a sofrer sob o vosso terror Vossa ira violenta caiu sobre mim E o vosso pavor reduziu-me a um nada Todo dia me cercam com as ondas revoltas Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam Afastaste de mim os parentes e amigos E por meus familiares só tenho as trevas Demos glória a Deus, Pai, Onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Anunciarão os profetas Que da Virgem Maria Nascerá o Salvador A visão orgulhosa do homem será humilhada E a soberba dos grandes abatida Naquele dia somente o Senhor será exaltado As nações respeitarão o vosso nome E os reis de toda a terra a vossa glória Ouvi com bondade, ó Deus, as preces do vosso povo Para que, alegrando-nos hoje com a vinda do vosso Filho em nossa carne Alcancemos o prêmio da vida eterna Quando ele vier na sua glória Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Obrigado.